Olha, aqui você tem um bom atendimento, pode parar mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Aliás, é o que as pessoas fazem mesmo, né? É, você tem que perder o tempo pra fazer uma compra consciente, porque depois que comprou, pra trocar é complicado. Então compra, não pode vir aqui, liga pra gente, você não pode vir buscar, entrega na sua casa. Acessórios, podem complementar. Você quer comprar sem entrada, com entrada, scanner, impressor, tudo que você quiser. Se você quiser fazer uma compra de pacote ou só equipamento, você escolhe o que quer comprar, como quer comprar, e você compra aqui na Micronote. E você vai ter opções de preço aqui, com financiamento, por exemplo? Olha, eu vou te dar duas opções, o Atron 1.2, com monitor de 15 polegadas, CD-ROM, fax moda, por R$ 1.650, ou uma mais 24 de R$ 108,18. R$ 103,18, mais barato ainda. Tá certo. Em cima desse pacote, você pode escolher, comprar mesa, cadeira, scanner, o que você precisar, a gente vai fazer o melhor preço pra você. E você monta a sua estação de trabalho, ou até mesmo incrementando com software pra jogos e tudo mais. Tudo que precisar, a gente tem aqui. Aqui é uma loja especializada, quem assiste Shop Tour conhece a Micronote. Vamos lá, pro último. Celeron 900, por R$ 1.399, um processador Intel, Celeron 900, R$ 1.399, ou uma mais 24 de R$ 87,50, e monte o seu pacote conforme a sua necessidade. E a forma de pagamento também. Aproveite aqui, Avenida Cruzeiro do Sul. R$ 2.811, aqui em Santana, telefone 6959-6661. Pronto, entrega a Micronote. Obrigado. Tá certo, é só correr. Tá certo, é só correr.